E3 2022 é cancelada, não existiria versão física e nem... não existirá nem versão física e nem digital, né? Porque eles tinham falado que era só a versão digital que acontecia esse ano e blá blá blá, mas pelo jeito o bagulho foi... foi de base, né? Realmente. Então tá ali a Entertainment Software Association, a ESA, os organizadores da E3, no caso, confirmaram que não existirá versão física e nem digital do evento em 2022. Rumores já indicavam que esse seria o caso. Cara, acho que a E3... eu não sei se você tem essa impressão, mas acho que a E3 ela tá caindo. Por mais que eles não... eles digam que a E3 ainda é um evento muito relevante, eu não sei, os últimos anos mostram que acho que é completamente o contrário que tá acontecendo. As empresas, elas estão fazendo eventos... é... eventos paralelos, né? Só delas. Então a E3 acabou, acho que, ficando mais de lado nessa questão, né? Não sei se vocês concordam com isso. Mas enfim, a E3... aqui tá a publicação... é um comunicado que foi enviado ao Polygon, que é um site americano, no caso, né? É um Polygon americano, né? Tá, enfim. Aí diz ali, ó, a E3 retornará em 2023 com um formato revigorado que celebra novos e emocionantes videogames e inovação na indústria. Aí continua ali. Já havia sido anunciado que a E3 não seria realizada pessoalmente em 2022 devido aos riscos contínuos à saúde por causa do Covid-19. Até quando eles anunciaram isso é porque tava tendo também uma alta de... de... de casos da Covid nos Estados Unidos, principalmente com relação a crianças, né? Aliás, fizeram esse tempo uma pesquisa no Brasil e... e... a taxa de vacinação, ela caiu pra caralho, mano. Ela caiu nos últimos dois ou três anos, acho que foi nos últimos dois anos, depois pesquisem aí, mas acho que foi nos últimos dois anos que a taxa de vacinação caiu pra caralho. O pessoal começou a desacreditar na vacina mesmo. E aí, continuando aqui, é... existirá uma versão... tá, peraí... É... já havia sido anunciado que a E3... é... a E3 não seria realizada pessoalmente por causa do Covid-19, tá? Hoje anunciamos que também não existirá uma versão digital da E3 em 2022. E aí eles falam também, em vez disso, vamos dedicar toda a nossa energia e recursos para entregar uma experiência física, digital e revitalizada na E3 no próximo... Peraí, deixa eu só aumentar aqui pra minha tela. É... no próximo verão. Seja aproveitando pela feira em si ou de seus dispositivos favoritos, a versão de 2023 reunirá a comunidade, a mídia e a indústria em um formato totalmente novo e uma experiência interativa. Aí, eles completam aqui no D&M, né? No ano passado, a ESA disse que planejava que a E3 em 2022 voltasse a ser um evento presencial, que eu achei realmente que seria, né? É... tendo em vista o que aconteceu depois e tal. Mas é um evento, na real, que eu não sei se eles ficaram com... com o pé atrás, né? De... Foi no início do ano que eles falaram, mais ou menos, que é digital. Acho que eles se basearam no que estava acontecendo nos eventos de Covid nos Estados Unidos. E aí, é um evento muito grande, né? Tem que ser tudo feito com antecedência. E aí, resolveram cancelar agora. Aí, eu não sei agora... Cancelaram agora. Eu não sei se as parcerias não rolaram de patrocínio e tal. Não sei o que aconteceu. Ou se eles acharam realmente que não ia fazer... Não ia valer a pena eles fazerem digital esse ano, né? E resolveram fazer ano que vem aí com tudo full, né? Não sei. Provavelmente foi isso aí também, né? Então, no ano passado, a ESA disse que planejava que a E3 2022 voltasse a ser um evento presencial depois de cancelar o evento de 2020 e realizar uma versão digital em 2021. A E3 2021 contou com a participação de empresas de jogos como Nintendo, Ubisoft, Xbox, Square Enix, Capcom e Warner Bros. Lembrando que a Sony não participa mais da E3. Próximo, a notícia do cancelamento da E3 2022. Organizadores do Summer Game Fest, evento... Ah, e tem esse aí pra gente ver também, né? Tem o Future Gaming, né? Game Show, né? Que a gente teve o do Spring agora há pouco, né? Spring Showcase. Mas tem o maior pra acontecer ainda, só não sei a data que eles vão fazer. E também tem o Summer Game Fest, né? E tem o evento da Sony, ainda com certeza vai ter... Talvez aí mais pra perto de junho, ou em junho mesmo, até porque eles vão anunciar em junho mais coisas sobre a nova PlayStation Plus. E aí tem a Summer Game Fest, né? Evento liderada pelo criador da Game Awards, né? O Jeff Keighley. E lembraram os fãs que o Summer Game Fest 2022 acontecerá em junho, com um show de abertura espetacular ao vivo. Apresentado pelo Keighley. E normalmente a E3 acontecerá em junho. Acho que a gente vai ficar mesmo com a Summer... Acho que a Summer Game Fest vai ser o maior evento aí, talvez, desse ano aí. Evento de jogos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, é isso aí. Fica a notícia e... É nóis. Fica a notícia e...